E dentro do tema, que é o tema de Casa Cor para o Ano, como é que você está vendo os ambientes? Eu acho que os ambientes, os arquitetos, na verdade, eles preservaram e pensaram muito nessa história do planeta casa. Houve uma preocupação muito grande em trazer o verde para dentro de casa, as memórias afetivas. Uma coisa interessante para todo visitante aqui no edifício Turing, cada espaço desses tem preservado alguma coisa de época. Ou seja, um lustre, ou uma coluna da época, ou um piso original, como nesse espaço que a gente está balaustrada, que a Gisele deixou toda. Então, tudo isso contrastando com essa coisa contemporânea, com o dia a dia, com a tecnologia, é esse planeta que a gente vive. Lívia Pedreira, você que é Casa Cor Brasil, o que você está achando? Que espetáculo, hein? Nossa, surpresa maravilhosa. Isso aqui é um presente. A localização é algo inacreditável, né? Porque essa cidade realmente é a mais bonita do mundo. E os arquitetos, os profissionais de Casa Cor, conseguiram, com essa moldura, fazer projetos extremamente delicados com a paisagem. Agora, deixa eu entender uma coisa. Depois que acabar o Casa Cor, com todos esses benefícios que vocês geraram para o edifício, o que vai ser? O projeto Futuro Pra Cá é um projeto maravilhoso para o Rio de Janeiro. É o mercado do Porto Carioca, né? Vai ser um mercado de gastronomia, nos moldes do que existe em Estocolmo, Copenhague, mercado da Ribeira, em Lisboa. E é um empreendimento que vai ser lindo, maravilhoso. Um projeto do Miguel Pinto Guimarães, eu já conheço o projeto. E eu acho que isso vai dar um charme todo especial a essa Praça dos Museus, que já tem o Museu do Amanhã e o Mar. E o edifício Turing, então, recebe esse mercado. Então, acho que a Casa Cor Rio é de tirar o fôlego. Tudo com muito estilo. Tchau, tchau.